A Chapeuzinho Paraense ensina a Mulher Maravilha a dançar o brega. Aliás, esse é só um dos nossos ritmos que fazem do Circuito Mangueirosa um legítimo Carnaval Paraense. O Carnaval combina com tudo! Claro, com certeza! É importante se divertir, o Carnaval tá aqui pra isso. Ela estava precisando de algo que acontecesse durante o Carnaval mesmo, algo que pudesse contemplar o que a cidade merece. A diversão do Carnaval é o grande combustível da festa, que aproveita a participação popular para abordar temas importantes, como o respeito às mulheres e o combate à homofobia. Carnaval, pra mim, representa alegria, felicidade, entender o bebê com moderação. O Circuito Mangueirosa tem números impressionantes. A organização do evento espera que por aqui passe mais de 60 mil pessoas nos cinco dias de festival. O evento terá a participação de 72 atrações, gerando 300 empregos diretos e mais 1.200 de forma indireta. A Edilene tá nesse grupo que se diverte e aproveita para ganhar um dinheirinho. Ela vende tiaras que estão em alta nesse Carnaval. Eu me divirto trabalhando, produzindo e trabalhando. O que tá na moda aí das tiaras? A tiara com os nomes, com os dizeres, brota no bailão. Eu coloco o nosso bem paraense, né? Égua Mana.